Olha só, agora eu vou ganhar duas paredes, que ele vai colar aqui, olha, emenda perfeita, gente, não dá pra ver nada, e é, ó, vocês podem contar, nós estamos em 18, 19 segundos, 20 segundos, hum, não vai nem um minuto pra desligar, que delícia, hein? Olha isso, gente, muito bom, é muito bom, é muito bom, hein? 33 segundos, ele vai bater o recorde hoje, e eu ganhei duas paredes, faz uma, ganha duas, tem de bom, hein, adesivar parede que tem espelho, ó, gente, o cara é bom, o cara é bom, Olha isso, tá, meu bem? Tá pronto, tchum, pará, olha lá Ah, show, mas tá lindo Olha só o resultado desse lavabo, gente, a gente conseguiu misturar algumas texturas, Então, olha aqui, nesse canto de cá, ficou o tijolinho Então, ó, aonde tem o vaso, ficou o tijolinho E na outra parede, olha que máximo A gente colocou a planta e ela duplicou, por quê? Porque tem o espelho Olha que interessante E nessa outra parede, ficou o cimento queimado, que é a vista Olha só Então, aqui, você tem a vista daqui Ali Você tem isso E virando isso Trezentos e sessenta graus Um lavabo impecável